O Jorge contou o que aconteceu. Desde o primeiro momento, eu descobri que tudo era uma brincadeira. E eu disse pra Laura, mas ela não quis acreditar. E acho que agora ela já perdeu a vontade de ter um namorado. E eu tenho meu teddy bear. Você tem um bicho de pelúcia preferido? A quem pedimos ajuda quando não sabemos pra que lado ir? Ao mapa! Isso! Você tem que dizer mapa! Tudo bem. Cada um tem um jeito de descobrir as coisas. Porque se conseguirmos isso, nós ganhamos! Pessoal, eu acho que consegui. Ah, eu não sei. Não me façam mais perguntas. Vocês tomaram a terra que por direito é nossa. Os deuses da minha tribo disseram. Disseram pra não confiarmos nos peregrinos. E por todos esses motivos, eu resolvi escapelá-la. E incendiar toda a sua aldeia. Pelo menos uma vez, eu queria poder ficar num lugar tempo suficiente pra conseguir fazer um amigo. Gasparzinho. Você vai ganhar. Você já me ganhou? Não vai poder ir comigo no ultrassom. Você fala? Tá, então... Você... Você é azul e você... Ah, meu Deus! Você tá bem? Eles são bonzinhos. Não, não! Ele só está contente por estarmos aqui. Não vamos estragar o momento. E depois... Não vai morrer se largar essa pochete. Amor... Obrigada por vir. Eu agradeço muito. Amor... 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 Amor...